Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO Net. Estou com 580 dólares. Manos, hoje eu vim aqui trazer para vocês o teste das novas caixas semanais. Estou sem câmera porque estou arrumando o corte aqui. Está meio bagunçado, então no próximo vídeo eu volto as câmeras. E, guys, vamos testar aqui. Tem a caixa do Jacob, é do Roman Pierce, Mia Toretto, Dominique Toretto e o Han. Não sei se vai lançar o novo Feverless Furiosa. Está sendo lançado aí. Pessoal, meus cachorros começaram a brigar aqui. Vamos continuar aqui, então. E bora lá, manos, testar a caixinha do Jacob para começar aqui. 580 dólares. Lembrando que o código amigo ativo, para quem quiser utilizar o código amigo aqui no CSGO Net, que além de ganhar 40% do bônus de qualquer valor depositado, você ainda ganha um brinde topsíssimo de 6 a 2.500 reais. E para quem não sabe qual é o brinde, vamos passar agora aí na tela para vocês. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então, venha já para o CSGO.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código amigo, sim, código amigo, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Por exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais, você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhando os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui, de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Porque quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano, ela vale mais ou menos ali 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui, que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui, de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês, em valor, em vezes, não em valor, beleza. Só vale depositar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria, revestimento ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês, você depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí, lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza. Beleza, boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo, além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top, é isso, bora lá. Então é isso, guys, os brindes estão insanos, utiliza aí o código amigo aí, e bora lá então, vamos abrir muitas caixinhas aqui no csgo.net, guys. Vamos abrir algumas caixinhas do Jacobi, cara, para R$ 0,79, é interessante essa caixa. Tem bastante skin que paga, sendo sincero para vocês, a gente pegou uma skin que não paga, beleza. R$ 0,80, né, é R$ 0,80, tem bastante skin que paga, ó. Deu prejuízo, 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 eita, essa caixinha não está tão legal não, ó. Tá, pegamos umas que pagou todo o prejuízo que a gente teve. Vamos abrir aqui várias delas, às vezes algumas dá ruim, mas vai lá uma e dá muito bom. Cabe por ser uma caixinha barata e comum. Beleza, uma player 2, cara, isso daqui foi um profit gigantesco. R$ 0,80 para R$ 0,25 é um profit muito grande, cara. Aí foi bom, velho, aí foi bom, aí foi God. VLT, mano, essa caixinha tá legal, guys, a caixinha tá legal. R$ 0,50, a gente perdeu um pouquinho, mas lembrando que com o bônus ali a gente tá no profit ainda. E contando aqui que a gente abriu, ganhou duas skin covert já, a gente tá no profit. A Phantom acho que paga, não, não paga, mas chega perto. Com o bônus ela paga praticamente. Duas pagaram, é. Tá, agora foi prejuízo. Prejuízo, beleza, prejuízo, quase profit, profit, prejuízo. Mano, tá interessante essa caixa, falar pra vocês, mano. Cara, a gente começou ali com R$ 558, se não me engano, certo? Com R$ 550, não lembro o valor exato agora. Mas a gente tá no inventário aqui, cara, com R$ 54, mano. A gente profitou, a gente profitou. A gente começou com R$ 588, se não me engano. Acho que foi isso, velho, não lembro de cabeça agora, guys. Mas, mano, um profit legal, velho, foi God. Contando com os 40% do bônus do código amigo, velho. Caixinha rendeu, essa caixinha rendeu pra caralho. Rendeu pra caramba essa caixinha. A gente pegou aí no... Uma M4, ó. Uma... Uma M4zinha top, uma fama, duas skin covert, bem legal. Vamos pra próxima agora, a caixinha do Roman Pierce. Vamos abrir aqui várias dela. Vamos ver o que vem pra gente na caixinha do Roman Pierce. Tá interessante também essa caixinha, cara. As skins estão legais. Começamos no profit, uma Nemesis. Gastamos dois, ganhamos 5.7. Beleza. Cara, tem bastante skin legal nessa caixa, velho. Tem bastante skin não legal também. É, daqui desse M4 pra trás é bem ruim, mano, as skins. O que salva é essa silver aqui, olha lá. 766, mais um profit. Ah, essa despacha é legal também dentro do jogo, é bem bonita, mano. É, skin mais barato da caixa é 0,50 centavos. Não é tão ruim, não, velho. Vou pensar. Um, um, três. Perdemos metade. Tá, agora deu ruim. Perdemos ali uns dois, um dólar e meio, dois dólares contando com o bônus. Bastante gente abrindo essas caixas já do Coisas já. Vamos ver aqui. Beleza, mais um profit. É, ficou prejuízo agora. Vamos ver agora aqui. Um de six, despach, 4,69. 4,88. Tá, 7,50. Profit. Pink 40. Prejuízo. Prejuízo. Elas por elas ali, contando com o bônus. É um pouquinho de prejuízo, só uns 20 centavinhos. Mano, é interessante por enquanto, cara. Vamos ver aí. Ó, LED, Glass, Fade, Remote Control, 15,56. Beleza, profitão. Prejuizão. Prejuizão. É, ficou perto. Mano, a primeira caixa tá legal. Tá interessante. A segunda caixa tá interessante também. Tá ali meio a meio, cara. Uma hora da profit, uma hora da prejuízo. Tá ruim não. Por enquanto, as duas caixas eu gostei. Pra abrir algumas delas tá legal. Vamos aqui pra Mia Toretto e a Letty Ortiz. As duas mulheres ali. Uma é, acho que é a mulher do... A irmã do Toretto, que é a mulher do O'Brien, né? Do Paul Walker, que morreu. E a outra é a mulher do Toretto, né? Se eu não me engano é isso. Não entendo muito de Velas Furiosos. Tá, começamos com três prejuízo. Cara, tem duas facas. A Shoe Ray, Hyper Beast, Western Rebel. Cara, o que eu acho legal nessa caixa aqui? Já tem duas skins que me acham interessantes. Três skins. See you later. A Cobalt e a Fire Tailor fora as facas. Porque de resto nada me interessou, cara. E só deu prejuízo até agora. Vamos ver. Não achei essa caixa muito legal de skin não, cara. Só tem umas skins, tipo assim, bem... Segundária, tá ligado? Mais um prejuízo. Essa caixinha aqui parece que não tá muito legal, não. Eu tô tendo muito azar, ela não tá muito legal. Vamos ver aqui. É, mano, vamos pra próxima essa caixinha que eu não curti. Sou sincero pra vocês, quando eu curto eu falo. Não curti, não. Tá dando bom pra mim essa caixinha. Agora a gente droppou um item bom, mas a gente tá no prejuízo nela. Vamos pra próxima aí. Não curti muito essa caixinha aqui, não. Vamos pra caixinha de 7 dólares aqui do Dominique Toretto, velho. Bora lá, Dominique Toretto aqui. Cara, tem 4 facas. Essa caixa tem bastante skin legal. Tem umas skins aqui também bem nada a ver, mas tem essa desert nova que eu queria muito. Desert aqui seria legal ganhar ela, hein, velho. 2,37. Discoteca, sim, 42. Mas foi só prejuízo até agora. Eita, por enquanto só prejuízo, hein. Tão tendo azar na caixinha do Toretto. Mano, Galil, Chromact Aberration. Bonito também. Bem bonita. Pegamos uma Neo Revolution. Essa daqui é Profit e dá uma repeladinha no prejuízo que a gente teve. 30 dólares, beleza. Mano, 5-7, Hyper Beast. Neonor, Mac 10, New Rider e Sugar Rush. Cara, Sugar Rush também é a mais bonita que tinha, mas essa daqui passou. Já vi se é skin dano do jogo. Chromact Aberration. Ganhamos uma nova Galil. Beleza. Vamos deixar ela no inventário aí. E ganhamos um All Paper Beast. Ganhamos outra Galil. Beleza. Interessante. 2 Profit grande seguido. Caixinha começou a dar bom. Tem bastante que tem que pagar e tem bastante que tem que ficar perto de pagar, né, mano. Eita, se passar, será God. Mas, tá bom. Não vou reclamar. 59 dólares de novo, gastando 29, cara. Que isso, velho. Tá dando bom essa caixinha pra gente, hein, mano. Vai passar pra faca? Vai passar pra faca? Não passou pra faca, mas... Mano, foi Profit de qualquer jeito, mano. 48 e vamos abrir aqui, vai. Mais essa daqui e depois vamos pra de 10 dólares, vai. Mano, caixinha God. Essa caixinha deu bom pra caramba pra gente, cara. Olha lá. 38 Profit de novo. Mano, 100% de Profit na caixinha do Toretto. Cara, a gente começou 500 e pouco. A gente tá com 524 mais 130. A gente tá com Profit aqui de uns 100 dólares. Vamos pra caixinha do Han. Caixinha do Toretto. Melhor caixinha até agora da semana, velho. Ótima. Eita, caixinha do Han parece que tá top também, cara. Um tanto de coisa. Tem essa... A USP nova, cara. Esse traidor. Essa daqui eu queria ganhar, hein, mano. Na moral, Blaze. Tá. Pegou uma skin não muito boa. Cara, tem muito skin boa nessa caixa, velho. Tem muito skin boa nessa caixa mesmo, velho. Tem umas que não pagam, mas ficam perto também, cara. A gente pegou... É. Perdemos uma caixa. Tá. Foi legal. O bônus ali... Perdemos ali... Seis dólar. É. Tem muito skin boa, só que a gente só tá tirando skin cocô nessa caixa. Claro. Pode ser que eu esteja com azar. Pode ser que eu esteja com azar, mas... É. É. Cara, agora foi mais ou menos. Podia ter ficado. Seria melhor, velho. Mais ou menos. 41. Foi 1 dólar de profit. Não foi tão bom, não. Eu queria essa nova USP aí, velho. Mp7 fade, prejuízo, hein, mano Prejuízo Vou vender, não deve nem fazer isso Nunca vende o que você ganha Vou vender e vou abrir duas Mano, nós começamos com uns 500 E pouquinho, estamos com uns 600 Estamos no Profit, cara Os caixas, meu, meu veredito aqui das caixinhas Do Veloz Furioso A primeira, a segunda E a do Dominic Toretto é a melhor A segunda melhor é a do 80 centavos A terceira melhor do Raman Piss Se não gostei da de 4 dólares A de 10 dólares deixou a desejar também Então se for abrir, mano, abre a do Toretto Ou a do Jacobi aqui, velho, tá muito bom, velho Beleza, tá muito bom mesmo Manos, vamos tentar Antes de acabar o vídeo, vamos tentar tirar aqui a USP Cara, eu vou fazer belesteira Eu tô no Profit, não é pra fazer isso Mas vamos tentar tirar a USP aqui e tentar ir do Err Eu gostei dessa USP, cara Quero ver qual que é o estado dela E só tem essa daqui de 56 dólares no Upgrade No Upgrade não tem a de 100 e pouco E perdemos 25 dólares, cara Mano, esses 30... É, podia ser 60% que a gente não ia ganhar Ficou muito longe Beleza, ganhamos, guys Mano, eu vou pensar se eu vou estar tirando essa USP Essa USP parece bonita, eu vou dar uma analisada Pra mim essa USP me lembra muito Crossfire, velho Eu gosto de Crossfire Então terminamos aqui com 550 A gente perdeu um pouco Ah, não, a gente não perdeu A gente tem 60 dólares aqui, vai Vamos terminar aqui na caixinha do Han Vai, vamos dar uma chance pra essa caixinha Vai que ela dá prejuízo pra gente, né É o que ela fez É Pelo amor de Deus Han do céu, cara Que prejuízo é esse, cara? Beleza, velho Recuperamos Acabamos que foi uma skin cocô pra caramba Caixinha do... Olha a caixinha do Toretto Mano, a caixinha do Toretto A melhor caixa do site Tá maluco Caixinha do Toretto É o Toretto, né, mano? Como que o Toretto tem uma caixinha ruim, cara? É o Toretto, né, velho? Você pode não assistir o Velocirioso Mas você conhece o Toretto, mano Guys, esse foi o vídeo testando novas caixas aí do Velocirioso Essa caixinha do Toretto tá insana, cara Vai lá, abre essa caixinha que tá insana Utiliza o código amigo pra ganhar um brindezão aí Top É nóis Valeu Falou Fui Tamo junto Um abraço É nóis